Olá João, como estás? Tudo bem? Ótimo, e tu também estás boa? Também, também. Um bocadinho saturada de estar assim puxada em casa, mas na minha situação não tenho grande hipótese, tenho mais é que aguentar. Olha, obrigada por estar aqui connosco, por teres aceito o nosso, nós gostamos de dizer que é um desafio que lançamos aos nossos amigos para virem cá a casa um bocadinho, já que não podemos estar juntos por aí. Espera aí, tá? Exatamente, já que não podemos estar juntos por aí como era normal nesta época do ano, ao menos assim vamos manter o contacto e vamos ver uns aos outros, que é sempre muito importante. Por isso, olha, muito obrigada por teres aceito, estás aqui connosco um bocadinho. Olha, nós já nos conhecemos aí há uns anitos, e ao longo destes anitos eu tenho percebido que tu és uma pessoa especial, és uma pessoa que olha com muita atenção para a sociedade, que olha com muita atenção para o que se passa em nossa volta. Eu vou-te fazer uma pergunta, se não sei se está relacionado com isto ou não. Tu não és de Lisboa? Não. Será que o facto, tu vens de, ao pé de Viseu, certo? Pronto. Será que o facto, tu vires de uma localidade fora de um grande centro urbano e teres feito depois o teu percurso em Lisboa, te abriu os olhos, digamos assim, para determinadas coisas que se passam na nossa sociedade, achas que tem alguma coisa a ver ou nem por isso? Não, eu acho que tem mais a ver com o facto de ser de uma família bastante grande, nós somos seis irmãos, e eu sou de uma aldeia do Conselho de São Pedro do Sul, portanto distrito de Viseu, e naquela altura, ao contrário do que acontece hoje, as pessoas que estudavam tinham necessariamente que sair da aldeia, da vila e até da cidade, não é? Porque em Viseu, embora hoje existam várias universidades, na altura não havia. Não havia. E portanto, os meus irmãos todos saíram para, sobretudo para Lisboa, uma das minhas irmãs que estudou em Coimbra. E eu acho que a minha visão mais politizada, que suponho que seja disso que estamos a falar, eu acho que tem sobretudo a ver com os meus irmãos, porque eles são todos mais velhos do que eu, o meu irmão mais velho tem mais 20 anos do que eu, portanto, esse é o meu corpo. E são pessoas que se, pelas circunstâncias, não é? Foram muito politizadas, lutaram contra o regime e foram sempre muito envolvidas. E curiosamente, eu costumo dizer que eu na prática não vivi com os meus irmãos, não é? Os meus irmãos eram senhores de Lisboa que iam lá passar a matá-lo a Páscoa quando iam, que não era sempre. Não era sempre. Depois o que acabou por acontecer foi que quando eu decidi estudar, vim estar para Lisboa, porque era mais natural, e a partir daí eu na prática fui criando relações com os meus irmãos que foram quase construídas, percebes? E a politização sempre foi uma coisa bastante presente. Presente. E isto acabou por depois redundar numa aparente contradição, que foi eu estudar comunicação e publicidade, portanto que é uma área bastante demoníaca da comunicação, mas também aceitei sempre como um desafio, que foi olhar para esta área numa perspectiva ética, digamos assim. Eu já tive várias discussões com os jornalistas, porque tipicamente o jornalista é o bom e o assessor de imprensa é o mau, e é uma posição que me irrita bastante, porque eu tento trabalhar sempre numa perspectiva de quem reconhece que o jornalismo é muito mais importante do que a minha profissão. Portanto, para mim, o jornalismo é um pilar básico da democracia. E no meu trabalho tenho sempre isso muito presente. Portanto, acima de mim e acima do meu interesse pessoal está o interesse coletivo e o jornalismo é um pilar essencial desse interesse. Portanto, quando falo com jornalistas que à partida utilizam aquela caricatura do assessor de imprensa como um traficante de influências, eu tento ficar, numa primeira aula se fico um bocado ofendido e reajo, e depois reajo, fico-me por aqui. Olha, então há bocadinho disseste que vocês são seis irmãos, não é? Com idades também muito diferentes uns dos outros. Como é que, já percebi que com 20 anos de diferença do teu irmão mais velho, é uma diferença brutalíssima. Mas em relação aos outros que tinham uma idade mais próxima da tua, como é que foi a tua infância? Ou seja, supostamente era uma casa cheia de gente, não é? Vocês tinham sempre gente lá por casa. Como é que foi a tua infância, a esse nível? É assim, a minha casa sempre foi uma casa cheia de gente porque os meus pais tinham um café e uma merceria numa aldeia. Portanto, eu acho que em grande parte sou resultado dessa abertura e sempre fui muito, sempre senti que tenho uma grande abertura ao outro. E a minha irmã mais próxima de mim, que tem quatro anos a mais do que eu, que foi a única que estudou em Coimbra, também teve um contributo bastante grande na minha formação pessoal, digamos assim. Porque ela é uma pessoa bastante esclarecida, os meus irmãos são pessoas, também por serem politizados, portanto eram pessoas que gostavam sempre de ler e mesmo quando os livros que queriam ler não eram permitidos, portanto sempre fizeram esse esforço. E essa é a minha irmã, mais próxima de mim, também era uma pessoa bastante informada, bastante que gostava da área cultural, sempre se envolveu em Coimbra em várias iniciativas e para mim acabava por ser um patamar de acesso a coisas que eu lembro-me, por exemplo, de ouvir falar de temas de sexualidade, que eram coisas, ainda hoje são, não é? Mas naquela altura eram mais estranhos e a minha irmã lia livros do Henry Miller ou do Alperoni e que eu discutava nas conversas e depois ia espiolhar e foi uma aprendizagem muito engraçada. Depois um dos meus outros irmãos, mais velho, que está ligado a Ler Devagar e a vários outros projetos, ele também trabalhou na área da comunicação, na Wunderman e por acaso não sei se estará relacionado com isso ou não, acho que não, eu sempre tive aquele fascínio da publicidade desde miúdo, quando não havia ainda televisão na aldeia, portanto havia poucas televisões, a nossa era uma delas porque era a do café, não é? Mas depois como havia tendência, que é uma coisa que nós nos esquecemos hoje, mas Portugal, lá de 40 anos, era muito próximo do faroeste. Era. E as sessões de porrada no café eram uma coisa muitíssimo habitual. Era tão habitual que um dia o meu pai chateou-se por uma sessão de porrada qualquer, porque eu não filme ou futebol, ou me lembro, e acabou-se a televisão no café e então a televisão passou a ficar só em casa para nós. E era para nós e para os familiares, mais próximos, para os vizinhos e para os meus amigos, claro. E entre os nossos passatempos preferidos havia um, que é a minha ligação a esta área da comunicação mais remota, que eu me lembro, que era adivinhar os anúncios. Que acho que era uma espécie de uma instituição nacional, que era estarmos todos atentos e nos intervalos dos programas, às primeiras imagens do anúncio, tentávamos adivinhar qual é que era a marca que estava a ser anunciada. E eu tenho uma memória desses momentos extraordinária, sempre gostei muito de publicidade. E depois quando se tratou de estudar, fui para a comunicação empresarial, que era uma área que me permitia, na prática, fazer a aproximação a esta área. E esta área, por outro lado, também sempre esteve muito próxima do jornalismo, ao qual eu também estive ligado indiretamente, através do SEMJOR. Eu fui o responsável, eu hoje acho que seria para a equipe diretor de comunicação do SEMJOR. Pois era. E, entre outras coisas, uma das minhas maiores conquistas foi ter sido responsável pela criação do site do SEMJOR, numa altura em que fazer um site não era uma coisa nada comum. Era tão fora do comum que quem fez o nosso site foi uma equipa dos gênios da Universidade Nova. Portanto, eu tenho ideia que ainda não havia empresas que fizessem sites. Havia, era uma relação institucional muito próxima entre o diretor do SEMJOR e a Universidade Nova. E eu fui o pivô desse processo, foi muito interessante. E, então, estava-te a dizer, eu sou um bocadinho, eu acho que sou um jornalista frustrado. Quando sempre adorei jornais, ainda hoje adoro jornais, adoro ver telejornais. Estou capaz de estar 24 horas a ver noticiários e a fazer zapping e a ler jornais e revistas, essas coisas todas. E, portanto, esta ligação e esta proximidade com a comunicação, tanto de um lado como do outro, começou muito cedo e, curiosamente, nos últimos anos também se tem acentuado porque, à medida que me fui especializando na área da assessoria de imprensa, também acabo por dormir com a minha mente permanentemente, sobretudo através da formação que dou no SEMJOR. E o mais, ainda mais engraçado, é que ultimamente passei a fazer parte de uma bolsa de formadores para a literacia prós média, o projeto em que estão envolvidas várias entidades e que o SEMJOR acaba por ser ali o epicentro de vários ramais de acesso a esses públicos especiais que são os professores e os alunos e os formadores em geral. E que envolve o Sindicato de Jornalistas, envolve o ISCTE e envolve várias outras instituições. E, portanto, para mim tem sido um prazer especial sentir-me o legítimo e o amante ao mesmo tempo. Portanto, eu por um lado estou ali ao lado dos jornalistas que estão a… e é essa a ideia, não é? É contribuir para que as pessoas sejam cada vez mais exigentes e que não papem tudo aquilo que lhes chega só porque vêm de um amigo ou de um vizinho ou porque vêm na internet ou às vezes até porque vêm no site de um órgão de comunicação social. Exatamente. A ideia deste tipo de formação é dar alguns instrumentos e colocar lá essa semente que leve as pessoas a não paparem tudo, não é? Na prática disso que se trata. Não é por alguém dizer alguma coisa, mesmo que seja um jornalista, embora não seja suposto, não é? Que nós devemos acreditar, devemos ser exigentes e devemos, no caso de serem jornalistas e órgãos de comunicação social, devemos reclamar porque o jornalismo é uma atividade muito séria e muito nobre, como dizia no início, é fundamental para a democracia e portanto há toda uma prática e há um conjunto de regras que o trabalho jornalístico obriga e que se nós sentirmos que esse trabalho não foi bem feito, é uma obrigação nossa enquanto cidadãos reclamar com aquele jornalista, com aquele órgão de comunicação social, sendo que hoje essa até é uma das partes boas destas tecnologias, não é? Que é muito fácil chegar a qualquer jornalista ou a qualquer diretor do jornal ou de uma televisão e diz olha, o que eu li ou o que eu ouvi neste dia não faz sentido e eu exijo que me expliquem porque é que vocês deram esta notícia com este enquadramento porque isto não é justo, não é correto, não se faz ou não é ético, qualquer o que quer que seja. Olha, diz-me só, fiquei aqui com uma curiosidade, daqueles anúncios todos que tu vias, lembras-te de algum que tenha marcado especialmente ou não? Lembro-me daqueles da Pepsi, é dos que eu me lembro mais, que eram uns anúncios enormes, eu lembro-me de um cavalo que era o Jingle, eu não sei cantar-me, era que era o tempo a conseguir, eu não me lembro, mas lembro-me desse anúncio que era um anúncio brilhante, adorava esse anúncio. Eu tenho a ideia que nessas alturas, nessa altura havia uma disputa sobretudo entre a Coca-Cola e a Pepsi que era um Benfica Sporting. Era remida, não era? Sim, sim. Olha, e tu na altura já eras assim um rapaz palrador, que gosta de conversar, que gosta de estar com os outros? Ou eras uma criatura assim, assim meio tímida? Não, eu tenho a ideia que sempre fui, por acaso, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, que estava no Facebook e vi uma fotografia de um puto que deve ter pai de 8 anos e que de repente eu vi, pois isto sou eu. A minha aldeia pôs essa fotografia, em que estão vários meninos, e ele diz que deve ser por volta dessa idade, em que eu tenho pai de 10 ou 12, e às vezes penso nisso, porque eu olho para aquele miúdo e penso, mas eu nessa altura devia ser um bocado totó, porque eu tinha um ar um bocado introvertido. Mas eu desde que me lembro já mais crescido, tenho sempre a ideia de mim como sendo uma pessoa difícil de calar. não é necessariamente um elegido, não é? Mas também tenho a ideia que mal comecei a poder tomar conta da loja, que era essa a tarefa mais nobre que havia lá em casa, quando já era crescido. Tal como o Álvaro Covões também comecei a trabalhar para aí aos 12, acho que não devia ser obrigatório, mas como era o café dos meus pais, eu adorava aquilo. Exato. E curiosamente percebi, já depois dos meus pais morrerem, que para os meus irmãos nem para todos era uma piada, eles não achavam piada nenhuma aquilo, e por isso é que fechámos. Para mim aquilo era uma festa, para eles era um inferno, porque era ter a porta aberta, a porta de casa aberta a toda a gente, e eu percebo que não é uma coisa fácil para toda a gente, bem. Mas eu de facto sempre tive esse prazer dessa partilha. E lembro-me de quando comecei a ficar a tomar conta do café sozinho, que para mim era um prazer gigantesco ter esse à vontade, não é? Ter esse prazer de estares ali a servir o outro no bom sentido, portanto não era um sentido subserviente, mas a abrir as portas e a receber as pessoas e a tentar ser simpático. Sendo que o meu pai sempre teve uma característica que eu acho que nós também herdámos, e profissionalmente também tendo de ser assim. O meu pai nunca foi daqueles comerciantes que achava que o cliente tinha sempre razão. O meu pai, que era um tipo muito particular, achava que o cliente tinha razão se o cliente tivesse razão. claro. Se não tivesse razão, ele zangava assim, no limite expulsava o cliente, disse assim, eu assim, não quero cá como cliente. Que era uma coisa muito, parece um detalhe, mas não é. Percebe-se? O meu pai tinha algumas coisas de domínio das coisas mais avançadas do marketing, que eu não faria, não teria consciência nenhuma, mas que eu hoje, quando me lembro de espécies, tipo, ela era muito avançada. Nós estávamos a falar desse prazer, e eu lembro-me de, desde essa altura, não estou a falar de quando era miúdo, que em que a loja era uma brincadeira, não é? Em que a loja para mim era pegar nos pacotes do homo e fazer casas, era ir para dentro da caixa do milho ou do feijão e fazer brincadeiras, esconder lá coisas, não sei. Mas lembro-me já mais dessa fase, mais tardia, em que sentia esse prazer de ser capaz de conversar com as pessoas e de ser simpático, sem ser um puxa-saco e de perceber que as pessoas gostavam e que sorriam e que se sentiam bem e que alimentavam. E a minha ideia de que iriam voltar, não porque eu estava a dar-lhes graça, mas porque eram... Que eram bem recebidos. Sim, que eram bem recebidos. Acho que esse era o segundo lado da nossa loja. Tu depois, quando tiveste que sair do Senjor, quando o teu pai ficou doente, não foi? E tiveste que tomar conta aí. Uma história, aliás, já foi objeto daquela nossa outra interação. Já foi, já. Sim, foi uma história muito bonita. Eu trabalhava no Senjor, portanto na prática era funcionário público, estaria hoje lá provavelmente, mas o meu pai começou a ficar doente, os médicos também, quase sempre um clássico, enganaram-se todos redondamente e o meu pai afinal não era só stress, mas houve ali uma fase em que eles diziam que era stress, eu despedi-me, os tempos também eram outros. Exato. Quando estávamos no auge dos fundos comunitários e a perspectiva de nós termos fundos comunitários para fazer um cibercafé rural, que era o nosso projeto, eram bastante plausíveis. Mas depois percebeu-se o meu pai que tinha um tumor em estado terminal, durou poucos meses e depois então aconteceu esse episódio que eu estava a falar, que foi, eu decidi em memória dele e porque achava que fazia sentido também para mim e para nós todos manter o projeto, mas depois comecei a perceber aos poucos, que não era uma coisa explícita, que os meus irmãos estavam sempre a inventar desculpas e que não sei o quê, mas até que um dia fizemos o almoço em Viseu e eles me perguntaram, mas quanto é que estás a pensar a ganhar? Já tens ideia? Eu disse-lhes um valor e eles disseram, não, mas se nós te pagarmos seis meses esse valor tu desistes. E eu percebi que eu era o único que queria manter aquilo aberto porque, entre outros fatores, porque nós somos muitos e já na altura havia muitos netos, não me lembro, mas já já bisnetos, nós nunca habíamos todos em casa, não é? E então, fechar a loja significava fazer mais, não que convéssemos todos, não seria possível, porque somos mesmo muitos, mas significava termos outras condições, que foi o que acabou por acontecer depois, fizemos uma reestruturação enorme da casa, aumentámos o número de quartos, mas a casa passou a ter outras condições e foi nessa altura que eu vim para a Sonaicom, na altura, em 2000, e pronto, voltei para Lisboa e fui mantendo sempre o contacto com a aldeia e com a casa, já estive lá duas vezes agora desde que começámos a desconfinar e até sou, neste momento, o gestor do condomínio lá da casa. É importante para ti manter essa ligação às tuas raízes? É importantíssimo, sim. E estamos a conseguir outra coisa, que é, porque, entretanto, depois a minha mãe também morreu e quando eles, quando os dois morreram havia a questão das partilhas e eu propus aos meus irmãos, que somos todos um bocado chalupas, fiz uma proposta um bocado maluca que era, em vez de estarmos a dividir os vários pequenos nadas, não é, que são os patrimónios que existem numa aldeia, que exceto a casa são muitos terrenos, mas aqui provavelmente não vale nada, o que eu propus e que eles aceitaram foi que não fizéssemos partilhas e que conscientemente criássemos um imbróglio jurídico que provavelmente nunca se vai desenvencilhar e, portanto, o objetivo que já está a acontecer é, quem quer vai para lá e participa nas despesas da casa que só deviam por todos, quem não quiser e não vai lá, paga menos, mas também paga porque se não pagar a casa cai e as outras coisas cães. E, portanto, o que está a acontecer, e também já está a acontecer com as minhas filhas, é que a geração a seguir já tem uma enorme ligação à nossa aldeia, que é Oliveira do Sul, e estão a acontecer coisas espetaculares, por exemplo, a minha filha que tem 15 anos, há 15 dias, e isto é um projeto dela já com meses, quis ir para lá estar com 10 amigos, e então eu estive lá com eles e foi espetacular, o meu contributo foi só garantir que a casa não pegava fogo, portanto eles estavam em alta gestão, eu era convidado para almoçar e para jantar, e eles fizeram tudo, organizaram-se, tinham equipas para tratar de tudo, inclusive tratavam da horta que entretanto foi recuperada por um dos meus sobrinhos, temos outra vez galinhas, e foi extraordinário. E depois também estão a acontecer coisas muito engraçadas, ali na zona, designadamente através de uma associação que é a Associação Fragas, que é uma associação que existe na aldeia do meu pai, que é uma aldeia mais pequenina que a minha, mas que é ao lado da minha, que foi feita em homenagem a uma amiga minha que era bióloga de Almada e que foi, morreu num acidente, foi uma coisa trágica, mas que está a ter um contributo espetacular para o desenvolvimento da aldeia, e entretanto também estão a acontecer outras coisas, por exemplo na Quinta da Comenda, que é, descobri agora, do Ângelo, que era o antigo proprietário da Miosótis, das lojas biológicas que havia em Lisboa, mas pelos vistos ele tem uma ligação também lá a São Pedro do Sul, já somos grandes amigos, e atualmente estou a ajudar a organizar uns concertos, que não vou dizer já porque podem não avançar, mas em princípio no dia 15 de agosto, no dia 29 de agosto e no dia 12 de setembro vão acontecer concertos na Quinta da Comenda, porque o Ângelo é um tipo fora do vulgar e como sabe que os artistas estão todos, o Cadarrasca disponibilizam-se para acolher estes concertos, que terão um valor simbólico e que reverterá a favor dos músicos. E portanto, tem sido uma redescoberta muito engraçada, eu continuo sempre às vezes com muita vontade de voltar, mas não é fácil, mas pronto, vou voltando assim nestes momentos e dá-me um gigantesco prazer voltar. Eu gosto imenso daquelas coisas, nunca fui muito do campo, não percebo nada da agricultura, mas gosto de bricolagem e de comprar um moto, a dias de comprei uma moto roçadora e comprámos um moto a serra e um quarto a serra, e tem sido, pá, aventuras espetaculares, tem sido muito divertido. Olha, tu nessa interação que estavas a falar, que foi um pequeno artigo que nós fizemos contigo, disseste uma coisa maravilhosa, eu na altura achei lindíssimo, que é que gostas de chorar e que nunca reprimes uma lágrima. Mantens o que disseste? Completamente. Aliás, mesmo as minhas filhas, às vezes tenho essa conversa com elas, que eu acho que às vezes elas não têm esse prazer de, essa disponibilidade, eu acho que faz bem chorar, faz bem, e acho que numa sociedade machista como a nossa, aquela ideia de que os homens não choram, eu acho uma estupidez gigantesca, acho que chorar, acho que são as pessoas estúpidas, ou alguém que tenha algum problema e dá vontade de chorar com pena, ou com solidariedade, acho que se deve chorar, acho que se nós estamos tristes, fazer esse luto que nos permite fazer quando choramos, acho uma coisa, acho que até inteligente. É catártico, não é? Deixa, põe para fora tudo o que... Olha, quando chegaste a Lisboa, que idade tinhas a primeira vez para estudar? Então, eu estava na tropa, que eu não sou uma pessoa do tempo da tropa... E fizeste a tropa toda? Isso. Valente. Fiz a tropa em Santarém, odiei no início, apetecia-me pôr uma bomba a cada fim de semana de semana, só que depois, como eu era muito solidário, e como a tropa tinha um sistema de avaliação que eu depois percebi, e mais tarde já estou a explicar porquê, eu e o José Gomes, que é uma pessoa famosa aí do futebol, que já é atreendor de futebol, fomos os melhores alunos. Ele, porque era um tipo fisicamente brilhante, e eu, não sendo fisicamente brilhante, não era nenhum totó, e era tão solidário que todos os dias tinha bónus porque ajudava alguém. E então, eu e o Gomes fomos convidados a ficar lá a dar aulas, e portanto eles acabaram por me subornar e eu acabei por gostar daquela experiência e adorei. E então, depois que me fiquei lá a dar aulas, percebi que de facto aquilo tinha um sistema informático já na altura bastante curioso, bem que todos os dias nós tínhamos que fazer avaliações dos alunos, e portanto se tivesse um aluno que todos os dias fez alguma coisinha de simpático, era possível que ele tivesse uma boa avaliação, e foi o que me aconteceu a mim. E depois vim estudar para Lisboa, portanto eu acho que deveria ter 21 ou 22 anos. Eu já, eu como fiz anos, como eu nasci em setembro, já entrei para a escola quase com mais de sete, ou não sei o que, já não era um drama familiar que a minha mãe contava, eu já não me lembro. Entrei mais tarde e era sempre o mais velho das turmas, parecia o mais burro. E então, quando vim para Lisboa já tinha, acho que tinha 21 ou 22. Adaptaste bem à vida da capital? Epá, sim, sim. Eu costumo dizer que sou um lisboeta por convicção. Eu, quando estava na SONAI, ainda houve uma possibilidade de ir para o Porto, que em princípio seria bom para a minha carreira, digamos assim, mas houve ali um momento em que eu pensei pá, eu prefiro viver em Lisboa. E então mantive-me por cá e continuo a ser um lisboeta por convicção. Tu tiveste na SONAI quanto tempo? 12 anos. Eu estive na SONAI, na altura foi muito curioso, porque quando fui ver o momento em que saí, faltavam, ou tinham passado dois dias, ou faltavam dois dias para completar exatamente 12 anos de SONAI. Foi desde maio de 2000 até maio de 2012. Como é que foi essa experiência de uma empresa daquela envergadura? Quer dizer, eu estou-te a falar do tempo em que tive um vínculo contratual com a SONAI, não é? Sim. Porque eu continuei como consultor externo da NOS até 2017, acho, ou 18. Foi absolutamente extraordinário. porque, não sei se as pessoas se lembram disso, não é? Mas em 2000 estávamos no auge da bolha das chamadas .com. E se queres que te diga, a coisa que eu mais me lembro nessa altura era o quanto eu lamentava, porque na prática vim para cá porque o meu pai morreu, não é? Só não teria vindo. Mas o meu pai, que era uma pessoa do café e que era um tipo muito particular, eu já contei isso até à Rita Naveiro, o meu pai fazia os seus próprios lotes de café e fazia os seus próprios lotes de vinho e tinha uma memória prodigiosa e então sabia os preços de memória de quase todos os armazéns da zona. E então quando apareceu o Continente Divisão, o grande objetivo do meu pai era ter preços na loja merceria mais baratos do que o Continente Divisão e que ele conseguia de vez em quando. Então eu lembro-me que nessa altura eu pensava assim, gostava que o meu pai estivesse cá para ver o filho trabalhar na SONAI, não é? Na loja, na empresa do Belmiro. Mas estava até a dizer que essa experiência foi extraordinária por vários motivos. porque estávamos no auge das .com, que era o setor mais índo do mundo e estava na empresa mais importante do país e com uma particularidade é que a SONAI tinha uma lógica não muito simpática, não é? Que na altura em que apareceu no boneco do Contraformação o Homem Xoné, que não era provavelmente um elogio. Mas nós estávamos na SONAI.com, que era tudo o que tinha de bom na SONAI menos o que tinha de mau. Portanto, os horários eram... Cada um fazia os seus horários, tínhamos comidas na copa, tínhamos café, tínhamos leite, tínhamos frutas, chegámos a ter massagens, tínhamos cada 4 ou 5 ou 6 pessoas tínhamos uma secretária, andávamos de avião, foi uma coisa de sonho, foi um sonho que se começou a transformar em pesadelo muito rapidamente. Ao fim de poucos meses se percebeu que todas as empresas de telecomunicações tinham sido altrabadas pelo sistema, sobretudo pelas consultoras, que tinham desenhado vários operadores de telecomunicações para disputar os, acho que eram 4 ou 5 milhões de clientes que tinha a PT, mas eles tinham criado várias empresas e preparado essas empresas para todas terem os 4 ou 5 milhões de clientes, que era só absurdo, não é? Claro. Portanto, ao fim de poucos meses, quando começaram todas a falir, por um lado nós pensávamos nós estamos a salvo porque estamos na SONAI, mas por outro lado pensávamos se calhar se estas 40 ou 50 empresas fecham e fecharam, se calhar nós também não somos a exceção. E portanto foi, vivemos, foram anos de grande angústia, mas eu acho que isso também deu uma resiliência a quem viveu estes tempos, porque viver todos os dias com a possibilidade de falir ou de fechar ou de qualquer coisa dá-te uma capacidade extraordinária. Eu lembro-me, por exemplo, que, eu lembro-me em concreto de um produto que nós íamos lançar, que era um produto, um telefone qualquer fixo, que nós, a SONAI, percebemos que no dia seguinte aquilo ia para o lixo, mas no dia anterior alguém pediu uma campanha e nós dissemos, mas não faz sentido porque esta manhã vai para o lixo. E o nosso administrador disse, mas isso é amanhã, hoje não vai para o lixo. Depois ele estava a me explicar e eu percebi, ele disse, pá, se nós começarmos a antecipar o que é que vai para o lixo, ficamos todos paralisados e isso não pode ser, portanto nós temos que trabalhar sempre como se a coisa fosse acontecer, até o momento em que alguém que manda diz, não vai acontecer, até lá é uma possibilidade mas não é uma realidade. E isso foi, depois de perceber essa lógica, passou a ser mais fácil para mim essa capacidade de trabalhar, às vezes de uma forma um bocado irracional, mas que tu percebes que quando estás numa organização tão grande, se não for assim de facto aquilo paralisa, porque há sempre alguém que diz, ah isto não vai funcionar, então se não vai funcionar vamos chegar a ser um bocado absurdo, mas eu percebo, é uma lógica um bocado estúpida, mas tem lógica. Tu saíste de lá depois para fazer a tua própria agência? Ou houve ali um hiato? Houve ali a minha própria agência, mas a razão foi que entre os vários momentos que se viveram de que alguma coisa devia acontecer, a certa altura ia mesmo acontecer, ia acontecer a fusão entre a zona, 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 era, era, zona e ótimos. E portanto iam acontecer várias alterações nas equipas e já estava mais ou menos na calha eu passar, porque eu na altura fazia assessoria de imprensa, edição de conteúdos e comunicação interna acho eu, e já estava mais ou menos na calha eu passar a fazer só assessoria de imprensa, e então a proposta foi eu passar a fazer só assessoria de imprensa, mas saía e ficava como consultor externo, e eu disse-lhes que sim, que aceitaria desde que chegássemos a um acordo que fosse interessante e chegámos muito facilmente a um acordo e foi espetacular, foi ganhar. Antes disso acontecer já tinhas imaginado ter a tua própria agência ou surgiu depois em virtude das circunstâncias? Eu sempre fui bastante empreendedor, curiosamente, embora hoje em dia não me sinta nada muito empreendedor, é para ser a minha própria empresa. Eu quando estava no lição, eu quando estava a estudar, tinha permanentemente projetos de empresas e criava os logotipos e fazia os estatutos e fazia pricings e fazia não sei quem, mas depois quando entrei para a SONAI esse espírito ficou um bocado congelado. Na prática não foi, acho que foi, o que acabou por acontecer foi super natural, percebes? Na prática o que a empresa me estava a pedir não era especial, era tu continuas a fazer o que fazes, ou melhor, tu continuas a fazer só aquilo que tu gostas mais de fazer e só tais é que assinar aqui um papel em que deixas de pertencer ao grupo SONAI, há ótimos na altura e passas a fazer outra coisa qualquer que tu queiras, quem decidiu fazer a empresa fui eu, não é? Mas nos passa o recibo com os valores que nós tivemos de pagar. Na prática eu depois é que achei que era mais interessante fazer a empresa, mas podia não ter feito a empresa, você podia ter passado a outros livros ou a outro sistema qualquer, ou podia ter ido para outro sítio qualquer que tivesse um acordo. Tu hoje na agência desdobras-te em mais coisas do que assessoria, certo? Eu tento fazer quase, o que eu normalmente faço com os meus clientes e o que eu lhes proponho é, eu só quero que me cobrem, ou melhor, eu só cobro pela assessoria, até porque como estava a dizer-te no início, a assessoria de facto tem, da mesma forma que o jornalismo tem regras, não é, eu acho que do lado oposto ao do jornalista tem que estar um assessor que não entre em coisas pagas, por exemplo, não é, porque no início, embora agora não esteja tão claro, do lado das empresas havia pessoas dos meios e do lado dos órgãos de comunicação havia as pessoas da publicidade. E esses mexiam o dinheiro, um pagava e o outro recebia, um queria uma página, um queria um anúncio e pagava e recebia e estava feito. E em paralelo havia os assessores de imprensa e os jornalistas e a estes não interessava haver dinheiros na jogada, não é? Portanto, o meu objetivo é dizer a alguém, olha, eu acho que vem cá um músico e acho que era importante fazer esta entrevista ou não, e o jornalista vai ver, de acordo com o seu critério editorial, se faz sentido ou não. A partir de uma altura, com a crise nos meios, isto começa a ficar muito confuso. E então, para eu me proteger também, até porque como também te dizia no início, para mim é muito importante trabalhar de acordo com uma ética, que é a minha ética, que na prática é a ética, que é o espelho da ética do jornalista, o que eu normalmente contrato é assessoria de imprensa. Depois, o que também faço, até porque tenho uma rede de contactos bastante grande, é ajudar em tudo o que eu puder. E isso vai desde a definição estratégica de comunicação, até a negociação de parcerias com os meios, e aí o que eu faço normalmente é faço o aponto e depois dou aconselhamento. Uma área que eu também gosto muito e que tenho trabalhado ultimamente, até no Semjor, é a comunicação de crise, que é uma coisa que eu, uma área que eu sempre gostei. O meu primeiro trabalho na SONAM, na Novis, foi comunicação de crise, que foi, nós tínhamos uma mega ação no verão no Algarve e eu decidi que, decidi, quer dizer, eu propus que fizéssemos um plano de comunicação de crise e a diretora um bocado a gozar na altura disse-me que, olha, se quiseres então fazes tu e toma tu conta disso. E eu fiz, fiz vários cenários, antecipei vários cenários e tudo o que eu tinha previsto aconteceu. Aconteceu? Desde furos no caminhão, desde acidentes no caminhão, até acidentes com espectadores, aconteceu tudo. Foi espetacular. Foi espetacular. Foi espetacular porque... Eu percebi. E, de facto, ajuda imenso. Eu lembro-me, por exemplo, que o acidente foi com uma criança e, por acaso, como tínhamos aquilo previsto no cenário de crise, estava tudo previsto realmente. Tínhamos o seguro, foi fácil, eu próprio fui lá ao hospital dizer aos pais não se preocupem que nós temos o seguro, já ativámos e eles ficaram assim todos contentes e foi espetacular. Foi uma sensação muito interessante. Depois, voltando àquilo que eu faço, portanto, o essencial é isso. O que eu tento é contratar assessoria de imprensa e depois a título informal, digamos assim, porque eu também tenho uma coisa que é, um bocadinho como ao meu pai, eu acho que o cliente que o cliente não tem sempre razão. E, então, felizmente, eu só trabalho com amigos. Portanto, todos os meus clientes são pessoas que, por exemplo, agora durante o período inicial da Covid acontecia, ligavam-me à meia-noite ou uma da manhã, que é uma coisa que não é normal numa relação entre clientes, não é? Até porque, por exemplo, durante este período os festivais, que foram todos suspensos, como sabes, não é? Eu não tenho coragem de lhes cobrar, portanto, nem sequer me estão a pagar. Mas essa relação permite, porque é uma relação que vai muito para além da relação fornecedor-cliente habitual. Exatamente. E, na prática, eu gosto muito desse papel de conselheiro ou de confidente e desempenho sempre que posso com a máxima convicção e com o máximo carinho. Olha, e a Eurovisão? Como é que aconteceu? Tu ias parar ao Festival da Eurovisão? A Eurovisão foi uma experiência absolutamente inacreditável. Gostaste, não é? Não digo que gostei, porque acho que é pouco, eu amei, foi uma coisa… Ah, eu acho que tem a ver um bocadinho também com o que eu estava a dizer no início, não é? Eu não tento ser puxa-saco, não tenho nenhuma relação comercial com as pessoas. Exato. Sou. Até porque politicamente também não me escondo, portanto, quem gosta gosta, quem não gosta segue em frente. Mas, felizmente ou não, não é? Porque, como diria o outro, a sorte dá-me um trabalho, tenho um conjunto de relações que misturam, eu não sei se misturam porque até parece um bocado mafioso, mas que são relações pessoais que são profissionais, são relações de grande confiança. E eu acho que isto teve a ver com o trabalho que fui fazendo no Ótimos Alive, no Nós Alive, que envolvia a RTP, e que eu sentia isso, por exemplo, num caso da rádio comercial também era, eles faziam questão de chegar lá e perguntar onde é que eu estava, porque havia ali um conjunto de ajudas informais que eu dava que eram preciosas para quem chega a um recinto onde eu já estou há duas ou três ou quatro semanas, portanto, era precioso alguém com essa disponibilidade e com essa sensibilidade, que eu acho que tenho para estas coisas da comunicação, e portanto, lembro-me que no caso da comercial a Patrícia fazia sempre isso, e no caso da RTP também era comum. E então havia ali uma relação de proximidade que provavelmente nem teria que haver, não é, mas que existia na prática, e que levou a que ao longo de muitos anos se construísse uma relação de enorme confiança e de enorme respeito profissional. E eu acho que teve a ver com isso. E a certa altura ligam-me da RTP a perguntar se eu podia ir lá falar com eles, pá, e de arrepentava-me a convidar para ser o responsável pelas visitas, e eu fiquei completamente, porque eu próprio, eu acho que nenhum de nós que não trabalhou lá faz ideia do que é que é o festival. Nós temos a ideia que aquilo é uma coisa grande, mas quando tu estás lá a ver as traseiras daquilo, ficas esmagado, porque aquilo é uma máquina colossal que funciona como um relógio suíço, e em que tu ficas fascinado a ver as coisas a acontecerem e tu a sentires duas coisas, que é, aquilo vai acontecer como eles tinham escrito, e alguns ali alguém está a ver o que é que não correu tão bem, ou o que é que pode correr melhor, e a introduzir essas informações num sistema qualquer informático, não sei como é que eles fazem, mas tu tens a certeza que se o catering chegou 5 minutos mais tarde, que da próxima vez já não vai acontecer porque alguém já vai corrigir isso. Ah, e isso foi absolutamente impressionante, impressionante. E eu era o responsável pelos backstage tours, depois aconteceram coisas muito engraçadas, que algumas estavam previstas, não é? O que era o que tu estava a dizer é que ele está tudo previsto, mas por exemplo, não estava previsto que o pavilhão atlântico, pelos materiais que utiliza, sobretudo naquela carapaça, tem condições acústicas que só em determinados laboratórios é que eles conseguem obter. Então o que é que significa? No caso da Schneiser, que é aquela marca do programa dos microfones, essas coisas, eles vieram para cá, montaram os sistemas todos e perceberam que o que estava ali em funcionamento real é uma coisa que raramente se vê mesmo em laboratório. Então, como eles também devem bancar e bem, não é? Devem falar com alguém do festival que mandava, que não era eu, como é óbvio, conseguiram num projeto, numa coisa completamente de última hora, trazer centenas de vendedores de todo o mundo para virem ver ao vivo a surpresa, topo de gama a funcionar. Portanto, claro que a minha parte era a mais fácil, não é? Porque eles tiveram que organizar viagens e hotéis e não sei o quê, mas nós também tivemos que em cima da hora criar um processo paralelo, tivemos que reforçar as equipas, tivemos que reforçar os horários, porque a certa altura só trabalhávamos com eles. Eles chegaram, eram dezenas e dezenas de pessoas em simultâneo. Tivemos que utilizar os ok-tokis porque quando nos cruzarmos nas subidas e nas cenas de escadas era mesmo preciso, porque senão aquilo dava a confusão. Era tanta gente, tanta gente e aquilo correu tudo de forma irrepreensível. Impressionante. Foi uma experiência, pá, daquelas que provavelmente só se tem uma vez na vida, não é? Foi mágico, foi impressionante. Até porque não devemos ganhar mais nenhuma vez, por isso. Vou espantar. Olha, tu não tens só clientes da música, mas maioritariamente, mas é a área que te dá mais gozo trabalhar, é a área da música? É assim, isto começou quase por um incidente diplomático, que foi uma história que eu nunca esclareci muito bem. Mas quando eu saí, de facto a Estado do Teixe de Contactos em muitas áreas, não é? E claro que o meu primeiro passo era fazer os trabalhos para nós. E o que aconteceu, ainda hoje, é que eu nunca mexi uma palha para ter um cliente novo. E portanto, o que acaba por acontecer é que alguém que está ligado à música ou aos festivais, fala de mim e as pessoas falam comigo. E houve uma altura que havia um cliente, que já não me lembro qual era, ainda bem, e isto envolveu um incidente diplomático com pessoas que nós conhecemos, mas que eu não vou revelar. Não reveles? E quem sabe isto não correu nada bem e eu fiquei muito assustado, porque me parecia uma coisa de uma máfia muito estranha. E eu pensei, se calhar é um sinal para eu manter-me ligado à música. E portanto, depois desse equívoco, que foi uma coisa, uma história muito mal contada, que nunca quis ser muito bem, eu fiquei pensando, se calhar é melhor ficar com a música. Depois, o que acaba por acontecer também é que as pessoas que trabalham contigo ou com quem tu trabalhaste, depois mudam de áreas e também acabam por ter ajuda, percebes? Eu, por exemplo, tenho feito algumas coisas com a Domino's Pizza, porque há pessoas ligadas aos festivais que foram trabalhar para a Domino's Pizza e que entretanto também já não estão lá, mas que essa relação vai se mantendo. Mas, ainda assim, o meu esforço, se é que faço esse esforço, que na verdade não faço, tem sido, sempre está ligado a, não é só à música, mas a eventos culturais. Está a perceber? Portanto, na prática, o meu core business é esse. É a cultura. É a cultura, sim. Eventos, grandes eventos ou artistas que estejam a precisar de uma mãozinha. Eu vou lá e dou as minhas duas mãozinhas. Olha, tu gostas do ambiente de festival? Adoro, adoro. Eu adoro tanto que só percebi depois que o festival para mim não tem nada a ver com o festival que as outras pessoas vivem, que é, eu não ouço uma música. Pois não, tu não paras. O meu prazer e a minha adrenalina está em tudo o resto. Andar para cima e para baixo, ajudar a fazer uma entrevista, a receber um jornalista, a arranjar um bilhete de última hora porque o jornalista veio, não sei o que, ou que veio fazer uma entrevista e não estava prevista, ou porque a entrevista estava prevista com aquele artista, mas o artista estava mal disposto e depois até é preciso ajustar tudo o que é. E esse prazer dessa adrenalina é impagável, não há nada parecido. Como é que vais viver agora sem festivais? Não sei. Curiosamente, ontem apareceu-me nas memórias do Facebook uma daquelas inesquecíveis que foi no Optimus Alive, houve ali um período em que eu criava umas festas no último dia e o ponto central dessas festas era o meio de transporte que tinha que ser sempre o mais inesperado possível. Aquilo começou com uma bicicleta que a Optimus tinha com seis ou sete lugares, não sei se te lembras? Sim. Uma mesa que nós fomos roubar já no último dia, portanto já estava na box, nós fomos lá roubá-la. Depois houve um ano seguinte em que fizemos com o carrinho de golfe. Depois, neste ano, que foi essa memória que me apareceu, era eu e o Arthur que entrámos com uma grua por cima da zona VIP com o DJ a tocar. Portanto, essas partes dos festivais para mim são a parte mais gira. Claro que gosto da música e gosto muito da música, nem de todos, como é óbvio, mas se me disseres, se me deres a escolher, eu prefiro os meus festivais. Prefiro ouvir música noutras circunstâncias. Gostas mais em sala fechada, uma coisa mais calma? Se calhar, se calhar. Eu também gosto daquela experiência de estar ali, por exemplo, o nosso vibração com chuva e aquele desconforto, torna a memória muito mais memorável, não é? Completamente. Porque se tiveres um papelzinho, nem de estares ao vivo ou de estares ao vivo na sala, se calhar não há material. Agora, quando há ali um toque qualquer que torna aquilo único, mas eu acho que essa experiência vai para além da música, não é? É claro, é do sítio, é das pessoas com quem estás, é de todo aquele ambiente. Vai-te custar passar um verão inteiro sem festivais? Independentemente da parte profissional, obviamente, que acaba por te afetar de alguma maneira, imagino eu. Sim, mas eu sou um bocado, acho que são as salamandras, não é? Quando tem um problema na pata, corta uma pata e segue e depois nasce outra. Eu sou um... Tente ser assim. Há um problema, posso resolver? Não. Então não deixo de ser um problema. Sim. Portanto, já estou a pensar nos concertos na Quinta da Acomenda, que estamos a ajudar. Já estou a pensar no E-Art Beer Fest, que é um festival, em princípio vai ser o primeiro festival de cerveja artesanal virtual do mundo, que a OG Associados está a organizar. Já estou a pensar num trabalho muito giro do qual ainda não posso falar, mas que é para o município do Algarve, que vai fazer uma campanha para agradecer a quem, nessas circunstâncias, foi ao Algarve na mesma. Acho bonito. Acho que foi a parte mais gira deste confinamento, foi trazer à tona uma parte boa que todos nós temos, não é? Mas que às vezes não mostramos e que nessas circunstâncias eu acho que se mostrou mais do que o normal. Isto foi... acho que foi bonito. Está a ser bonito. Está a ser bonito. Consegues ultrapassar bem esta situação? Não te apavora? Não ficas... Olha, a tal história que falavas há pouco da SONAI, aquele ensinamento daquele teu administrador, não ficas paralisado perante a situação? Não, não, não. Aliás, o ensinamento tem a ver com isso. Exatamente. Calhar se eu não tivesse vivido essa... porque aquilo era uma angústia permanente. Exatamente. E depois com uma adicional, que é, frequentemente havia reuniões em que pessoas eram convidadas a sair, porque a empresa foi sempre sofrendo vários abanões. E tu ou ficas paralisado com essa perspetiva, não é? É como tu sabes que vais morrer. Só tens duas hipóteses. Ou ficas a pensar que vais morrer e de facto vais morrer e não te mexes, podes morrer. Ou então arranjas uma maneira qualquer mágica que todos nós dominamos e pensamos, pá, eu sei que vou morrer, mas não vou pensar nisso se não estou feito a mim. Exatamente. O que eu faço na prática é isso, é, posso, estou em risco de sobrevivência? Pá, ainda não. Então, bora lá fingir, não acontece nada, vamos, porque eu também acho que às vezes quando nós estamos muito enfiados no buraco, não conseguimos olhar lá a volta. Exatamente. E isso acaba por ser pior, portanto, se nós estivermos em risco de sobrevivência, aí acho que temos que dar um esticão e a adrenalina faz-nos mexer e, pá, e fazer qualquer coisa para virar a mesa, não é? Se não estivermos, o melhor é manter a calma, tentar respirar fundo, olhar à volta e ver os vários caminhos e perceber, ok, isto não é um barco que ainda está aqui à tona, portanto, vamos ver qual é que é o trajeto mais confortável e mais seguro e mais simpático. E o que eu estou a fazer neste momento também acaba por ser isso, é, como sempre estou atento aos vários cenários, pá, tento também não ter aquela visão de que eu sou o desgraçado, não é? Pelo contrário, tento perceber, ok, há sempre pessoas que estão pior, portanto, como é que eu posso ajudar? Se calhar posso ajudar músicos que estão mais aflitos, se calhar posso ajudar aquele pessoal que está por trás do palco, não é? Com aquela iniciativa que o Tiago Canção fez, que é que é o audiovisual, pá, que são pessoas que não têm nenhuma visibilidade e que ainda para mais estão vestidos de preto e também acabam por ser essa a sua imagem, não é? São pessoas que são invisíveis, mas essas pessoas estão lá. E mesmo fora dos espetáculos, não é? Que apesar de tudo ainda somos os que têm mais visibilidade, porque quanto mais não seja temos amigos artistas, pá, há profissões que não têm amigos artistas e também existem, portanto, se calhar podemos todos ajudar uns aos outros, ser mais solidários, comprar mais ao vizinho, ajudar mais ao vizinho, estar mais… Eu durante o confinamento também tive essas preocupações, pôr papéis na rua a oferecer ajuda às pessoas que precisassem, passámos a fazer muito mais compras aos vizinhos e à merceria de velhotes que a gente nem dava conta que existiam, e depois do ponto de vista do trabalho também fazer isso, pensar, ajudar os promotores a pensar como é que se podem safar e sobreviver, e o foco tem que ser esse. Eu acho que… eu aí sou muito português, acho eu, não é? Eu olho sempre ao lado e vejo quem é que está pior. Pá, se tiver alguém pior, já não me posso queixar, portanto, não vou dar aqui a pergunta para queixar-me, porque há pessoas que estão piores. E, na verdade, há… Está, apesar de estar mesmo mal. Eu lembro-me quando estávamos na SONAI, quando os meus colegas falavam a queixar-se que não tínhamos qualquer coisa, eu lembrava-me sempre, pá, as senhoras da limpeza vêm para aqui às 3 da manhã e têm que limpar 3 ou 4 empresas, até às 6 ou 7, para estarem em casa e terem… e não é para viverem inconfortavelmente, é para sobreviverem. E eu sou muito sensível a isso, acho que… acho que é sempre fixe relativizar e pensar nas outras pessoas. Olha, João, tu naquela nossa conversa de há muitos anos falaste nos Tindersticks e no Curtains como sendo um álbum extremamente importante para ti. Suponho que mantens, que não alteras isso, mas durante… agora quem ficou curioso é a favor ir ver o artigo que nós fizemos com o João para ouvir o álbum. Tens alguma música que te tenha acompanhado neste confinamento? Que por algum motivo te tenha marcado? Não, acho que não, quer dizer, bem assim, na prática esse disco do Curtains continua a ser para mim uma coisa que já não faço há muito tempo, mas que eu na altura fazia e agora faço pouco, que é quando preciso de… aquela questão de chorar, eu acho que às vezes é importante não só chorarmos como irmos lá baixo. E então ir lá baixo é melhor ir de forma controlada e eu quando estava lá baixo de forma controlada punha o Tinderstick, chorava, lembrava-me dos meus pais e depois voltava novo. Pois há duas bandas que têm passado muito, mas que estava agora a pensar que já é a influência das adolescentes cá de casa, porque eu tenho duas filhas e a Ana, que é a minha namorada, tem uma. As mais velhas têm 15 anos e há uns tempos fizemos uma viagem e fomos ouvir os Diabo na Cruz e elas sabem as músicas todas de cor e salteado, portanto, ouvimos em líquido. É loop, exato. E agora também elas ouvem, elas ouvem até bastantes coisas, mas há um disco, aquele disco de Billie Eilish, que também tem rodado bastante e como um confinamento, acho que também estamos mais tempo juntos, acaba por acontecer isso. Em todo caso, há uma característica que eu acho que também se perde bastante, que é eu, mais do que do CD, sou uma pessoa de rádio. De rádio. Eu gosto daquela ideia de não saber o que é que estou ouvindo, estás a perceber? Eu prefiro rádio à playlist, de longe. E então, ouço muito, continuo a ouvir muito rádio, sobretudo Antena 3, TSF. TSF tem tido algumas playlists muito giras ultimamente. Pois tem. Depois SBSR, Vodafone FM e pronto, entretanto também já fui recuperar o meu leitor de CD, estava aí moribundo, mas já está a funcionar. E de vez em quando pomos CDs, mas varia muito. Olha, mas terminamos muito bem. Terminamos com a rádio, que é uma área que nos agrada muito a ambos e que também tem tido grande evidência aqui nas nossas conversas. E é sempre gente boa que está do lado, do lado. Também quando disse SBSR, porque o Paulo Lázaro e o 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 Lázaro. É verdade, é verdade. Já tivemos o Paulo, já tivemos o Mariano, é só gente boa que anda por ali. Mas também já tivemos o Calado da Antena 3. Isto não somos, não fazemos cá distinções. Olha, João, gostei muito de falar contigo, gostei muito de rever e vamos esperar que isto tudo passe, que fique tudo muito longe e pá, e ver se a gente se volta a encontrar por aí. Para dar umas belas gargalhadas. O seu programa é os abraços e os beijinhos. Já viste? Não é justo. Não é justo. Olha, para já fica um beijinho muito grande, virtual, e um abraço muito grande. Muito obrigado pelo convite. Nada, foi um gosto muito grande. Tchau, beijinho.